Outra dúvida é numerar as peças de acordo com a minha empresa. Depende que tipo de numeração a sua empresa faz. Nem sempre é possível numerar idêntico ao que a sua empresa numera, dependendo do tipo de numeração que ela faz. Agora, como que você faz a numeração na sua empresa? Você faz de maneira manual ou de maneira automática? O Advanced Steel apresenta para você uma numeração automática que tem determinados padrões, alguns padrões de numeração automática. Agora, se você quer seguir exatamente o padrão da sua empresa e quer numerar as peças manualmente, você pode fazer isso. Não recomendo. O trabalho é absurdo e você passa a ter uma série de problemas. A questão é, você trabalha com um projeto de estrutura metálica? Se você trabalha com um projeto de estruturas metálicas, o fato é, a numeração que o Advanced Steel oferece é a mesma, ou basicamente a mesma, tem praticamente as mesmas opções que o Tecla, tem as mesmas opções que o Tecnometal, tem as mesmas opções que o Bocad, enfim, tem as mesmas opções que os softwares específicos de estruturas metálicas. E esse tipo de numeração atende 99% das empresas que trabalham com esse tipo de projeto. Então, aí é uma questão de opção. Ou você vai optar por continuar fazendo numeração manual, mas que atenda aos padrões da sua empresa, ou você vai adaptar o teu dia a dia e aproveitar a ferramenta automática e ganhar tempo e pôr mais dinheiro no bolso.